Olá, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Dinastia Temporada 4. Vários flashbacks ao longo da temporada nos foram apresentados sobre um relório, sobre a Fellow chorando. Então a gente ficou ali. Opa, quem vai morrer nessa temporada 4? E nesse vídeo a gente vai trazer todos os detalhes da temporada 4 de Dinastia da Netflix. A temporada 4 iniciou com a Fellow e o Blake trabalhando juntos, né? Cada vez mais unidos ali, entre trancos e barrancos, como diz aqui na minha cidade. Os dois vão tentando reaproximar essa relação, mas sem muito êxito. É assim que Dinastia vai construindo a sua narrativa nessa história dos dois na companhia da Fellow, né? Então a Fellow cada vez mais líder, cada vez mais influente em toda a Dinastia da sua família. Nesse ponto, o Leon acaba de descobrir um pouquinho do seu passado, né? O passado da sua família, o passado do seu pai, ali envolvido num esquema da empresa, mas depois ele acaba descobrindo que não era muito isso, ele acaba sequestrado. Então todo o auge do Leon, né? Ele vai ter destaque nessa temporada 4, né? Ali na temporada 3 a gente falou que ele ficou um pouquinho mais apagado, né? Propositalmente, né? Sendo como um subordinado da Fellow. Então na temporada 4 eles dão destaque pra ele nessa narrativa que ele vai ganhando força e construindo uma história ali cada vez mais forte entre ele e a Fellow de reconquista, né? Do sentimento deles fortalecerem diante disso. Paralelo a isso, a gente tem a Alexis e a Dominique. Na sua loucura e insanidade, né? As duas elas entram e dialogam um pouco com o ponto cômico da história, né? Elas fazem essa manobra e elas estão nessa procura ensandecida do diamante na mansão e elas acabam presas na mina. Algo que poderia ser muito bem construído, terminou muito bem na base, bem... Dinastia de Ser, peculiar, né? A novela é toda a série barra novela, é toda construída assim, com essas doses homeopáticas de muita novela mexicana. Bom, e aí a gente pergunta onde anda a Crystal nisso tudo? A Crystal, então, ela enfrenta uma doença, um problema sério, então ela dialoga ali o seu arco, vai ficar muito com o envolvimento que ela teve com o padre, e aí terminou, e aí ela segue com o Blake. Então a narrativa dela, a história dela vai ficar muito nisso, né? A gente tá passando um pouquinho sobre os detalhes da temporada 4 de Dinastia. Então já comenta aí sobre tudo o que você achou, tudo o que você tem curtido nessa temporada. Vai ser muito bom trocar uma experiência com você. Deixa o seu se inscreva, o seu gostei, que é muito importante aqui para o canal. E vamos falar de um destaque muito importante, que talvez seja o momento ápice da série, né? Que foi a morte do Andrews, né? Foi uma morte difícil de ser processada, né? A Kirby, ela teve até o seu problema com a despedida do Andrews, que foi um personagem que teve uma dobradinha com o Sam J.O. muito boa. Depois da Phelan, para mim, era a melhor dobradinha. Era muito interessante ver. Foi uma despedida forte, eu acho que foi um momento ali intenso da série. E que todos conseguiram trazer essa narrativa para os próximos episódios, né? Fazendo a Kirby, a Phelan e o Sam J.O.I. Fazendo com que ela voltasse, se restabelecesse, tentar voltar para a vida, né? Que ela tentou fugir um pouco. Então foi legal, assim, a forma como eles construíram a cena, a narrativa. Foi interessante. Eu gostei, para mim, estar entre os melhores momentos da temporada 4. Para quem está acostumado em ver séries assim como eu e você, a gente sabe que as histórias, elas são como uma teia de aranha. De séries de tensão, de séries de famílias complexas. Há várias maneiras de se escrever um arco, de se escrever uma história. E Dinastia, na sua primeira temporada, ela focava numa história grandiosa e ia fazendo pinga-gotas a cada episódio. Nessas temporadas, não. Eles mudaram completamente a logística. O roteiro não é mais baseado em grandes histórias e fazendo com que todo mundo vai interagindo nessa história e vai sendo afetado por ela, né? Agora, em Dinastia, cada história, cada núcleo ali tem uma história paralela. Às vezes, se interliga entre si quando tem uma festa. E essas histórias, elas vão ficando no núcleo delas ali, sem ser explorada, sem ser muito trabalhada por todos. Um exemplo que eu te dou, quando a Crystal teve o seu problema de doença, aquilo não foi abortado por todos os núcleos. Ficou ali entre o Adam, o Blake, uma vez ou outra a Fallon comentou, mas nada muito impactante. O que poderia ter tido, talvez, na minha visão, um acompanhamento da família toda, criar um drama na família toda. Então, eu acho que eles desperdiçam esses arcos poderosos para fazer o envolvente melhor em cada episódio. É ruim? É bom? Não sei. Mas essa é a minha estratégia que eu adoraria que Dinastia usasse. Mas é o foco deles, eles investem em cada episódio. Talvez seja uma das formas da trama tentar reaviver, tentar trazer tudo isso de novo, porque a gente sabe que teve os boatos de cancelamento e, de fato, a série foi cancelada, parou ali na quinta temporada, mas isso é um tema para um próximo vídeo. A gente falou de dois pontos altos na temporada toda. Primeiro foi a morte do Andrews e depois o tiro da Fallon, porque a Fallon teve uma secretária que se apaixonou pelo livro. Também acho que foi precoce demais, né? A gente estava falando do precoce. Foi tudo muito rápido. Poderia ter explorado mais. Mas deixou um gancho incrível de último episódio. E foi o tiro na Fallon. Fallon ficou bem? O que aconteceu com a Fallon? Foi um gancho. Muito bom. Gostei. Nos fez aquecer para essa quinta e última temporada de Dinastia. Então, terminando de assistir a quarta temporada, eu fiquei pensando sobre Dinastia. Como eu sempre analiso psicologicamente as séries que eu assisto. O que ela quer entregar para o público que a gente quer assistir? Ela quer entregar uma história que não é para ser levada a sério. Ela quer entregar uma história com humor. Ela quer entregar uma crítica dessa extravagância milionária das famílias bilionárias nos Estados Unidos. Ela quer entregar essa crítica social de como a falta de empatia, né? Em alguns momentos, move tudo isso. Você teve ali o Jeff Cowen falando que ia viajar para criar um foguete. Então, esses momentos foram muito importantes. Ali eu entendi qual é o propósito de Dinastia. O único importante impacto disso tudo é que se você for fazer igual eu, assistir Dinastia de uma leva só em forma de maratona, não é muito aconselhado. Em alguns momentos, eu ali ficava no celular, voltava. Por quê? A interação, o chamar atenção, não te prende os 45 minutos. Essa é a minha sensação em alguns momentos. Claro que não todos os episódios. Mas, por exemplo, eu não conseguia passar de mais de 4, 5 episódios, às vezes, se eu pegava um final de semana para assistir. Então, fica a dica. A sensação, talvez, de você assistir um episódio por dia, seja menos cansativo como eu. Como que você está assistindo? Como que você vai assistir Dinastia? A serem de entretenho. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Aproveita, se inscreva, deixa o seu gostei, seu comentário. Estou te esperando na próxima. Obrigado pela companhia. E até mais.